Você certamente chegou nesse canal porque está procurando um trailer com valor mais em conta, um trailer barato, claro, um trailer de qualidade, mas com preço mais barato, com preço baixo. Então fica ligado que até o final desse vídeo eu vou te mostrar um modelo de trabalho que estou fazendo que está reiventando aí em todo o Brasil. Eu sou o Thiago Murilo, sou fabricante especialista em trailers e food trucks. Você está no maior canal especializado em trailers e food trucks do Brasil. É o canal Thiago Murilo Food Truck. Seja muito bem-vindo! Hoje eu vou falar como você pode adquirir um trailer com valor mais em conta, sem frete. Já entregue aí na sua cidade, adquirindo comigo, Thiago Murilo Food Truck. Fabricante especialista em trailers e food trucks, hein? Fica ligado! Primeiro eu gostaria que você se inscrevesse. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreve, aperte o sininho do lado, é muito importante que você aperte esse sininho porque acabei de postar imediatamente, quando eu acabar de postar um vídeo, você já é avisado ou avisada. Então você já vem e confere se de repente é uma oferta, uma promoção, algo que a gente de repente esteja sorteando ou até dando de presente aí pra você, tá? Então tudo isso pode acontecer. É bom você estar antenado e ligado aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, é interessante, é importante que você deixe a sua dúvida nos comentários porque se outras pessoas que tiverem a mesma dúvida que você, elas vão também ali, ah, que legal, vão interagir com você, bater papo, e aí, como é que foi, como é que não foi e tal. Se você quiser falar reservadamente comigo, vai lá pro Instagram ou pro Facebook, procura Thiago Murilo Food Truck no Instagram e no Facebook e manda a sua pergunta, a sua dúvida, o que você tiver de informação que você precisa me passar no particular, no privado. Lá também no Instagram você pode mandar uma pergunta lá, eu deixo sempre o quadrinho, faço uma pergunta, então você pode fazer a sua pergunta publicamente e eu vou gravar a resposta em vídeo, tá? Diferente daqui que eu respondo em texto, tá ficando muito legal o Instagram também, tô amando, e a hora que eu não gostava no começo, hein? Mas eu não sabia usar a ferramenta. Bom, vamos falar aí de trailer, né? Barato, como eu posso fazer um trailer barato? Como eu faço, Thiago, pra comprar um trailer barato? Hoje eu tenho parcerias por todo o Brasil, tá? Principalmente nas capitais e nas cidades grandes, a gente consegue manter o mesmo preço aí que você vê no site, tá? Então o mesmo preço que tá no site é o preço que você vai pagar e entregue aí na sua cidade. Mas como eu consigo isso? De forma simples, eu peço, né, pra alguém fabricar aí na sua região. Pode ser um serralheiro, uma pessoa que entenda aí, uma pessoa que tem um espaço, né, de serralheria. Inclusive, dentro dessa ideia, eu posso tá te ajudando, tá? Você serralheiro, você que tem vontade aí de ter um trailer, você que é um amante da solda, você que gosta aí de tá criando as suas próprias coisas, posso te ajudar também. Vou te passar projeto, vou te dar todo o acompanhamento, vou te mostrar claramente como que você vai fazer um trailer do começo até o final. Sim, fabricamos o eixo, fabricamos o freio, fabricamos tudo, instalamos tudo, colocamos tudo conforme o DETRAN e o DENATRAN determina. E também, muito importante, como a vigilância sanitária determina. Então o trailer que você vai receber aí é exatamente o mesmo que foi fabricado aqui em Ribeirão Preto. Porém, eu estou muito longe de cidades como o Nordeste, né, cidades do Nordeste e cidades do Sul do país e também do Norte. Então essas pessoas querem um trailer bacana, às vezes tem o dinheiro pra investir, mas acha o frete um pouco caro, um pouco puxado. Então o que a gente tá fazendo agora com esses aumentos de combustíveis, essa situação que estamos passando aí por todo o mundo, né? Tá uma... não posso falar, mas... resumo. Tá acabando aí com o mundo e nós precisamos nos recriar. Então eu criei essa oportunidade e essa possibilidade. Tem cliente que não tá querendo, tá? Eu tô com um cliente da Bahia nesse exato momento que ele está adquirindo o trailer comigo e quer que eu fabrico aqui na minha cidade e entrego lá. Eu falei pra ele o frete, ele falou legal, pode trazer sim, até porque o trailer dele é muito grande, muito bacana. E ele falou, não, tranquilo, esse frete tá dentro do tolerável, mas a maioria das pessoas, né, quer um trailer um pouco mais em conta aí, se possível, sem frete. Então eu tô abrindo essa possibilidade. Primeiro, você pode adquirir o trailer comigo e eu vou pedir pra alguém fazer aí e entregar pra você. Garantia fica aí. Questão de segurança, você, ah, mas eu vou dar o dinheiro na mão de quem eu não conheço. Não, você vai dar o dinheiro na mão da pessoa que está aí. Você está vendo ela, você está conversando com ela e legal disso. Você pode acompanhar a fabricação do seu trailer de perto. Você vai ver ali no dia a dia, toda semana. Cada um tem um tempo, né, e uma disponibilidade. E também, claro, vai o tempo, né, e o espaço aí da pessoa que está fabricando. Mas ela abre, mostra pra você, ó, seu trailer tá assim, tá assado e tal. Todo dia você vai vendo progresso. Todo dia eu vou colocando fotos aqui no meu Instagram também, no Facebook. E a gente vai acompanhando esse crescimento. Vai ficar muito legal essa ideia, tá? Se você for um amante aí, né, tem desejo de fabricar o seu próprio trailer, você sabe soldar, você tem um conhecimento, quer fabricar o seu próprio trailer, conta comigo também. Você tem uma garagem, alguma coisa aí com ferramentas e tal. Te ajudo, ferramenta pra fabricar o trailer são as básicas, tá? Não precisa de muita coisa. A gente vai te ensinar o passo a passo pra você fabricar com lixadeira, furadeira, máquina de solda. Basicamente, esses três equipamentos que a gente usa, um ou outro, alguma coisinha, você pode terceirizar. É isso que a gente ensina, tá? Então, vou te passar tudinho aí que você precisa saber pra fabricar o seu trailer. O principal aqui, cara, não é saber fazer, é saber encaixar as peças, tá? Então, soldar bem, muita gente solda. De repente, mexer com furadeira, com lixadeira, qualquer pessoa solda, né, qualquer pessoa solda. Qualquer pessoa aprende agora, entender dessa estrutura, do mecanismo, fazer ele fechar se tá dentro da lei ou não. Tanto a lei do DETRAN, quanto a lei da vigilância sanitária. Isso é muito importante, você saber esse passo a passo, tudo isso. Claro, você pode aprender muita coisa aqui no meu canal, mas também, de repente, não tem tempo pra ficar assistindo vídeo atrás de vídeo, pra saber como é que faz. Tiago, eu quero pôr a mão na massa, eu quero fazer logo. Eu ajudo você a fabricar aí o seu próprio trailer, tá? Então, fica à vontade, Tiago. Eu quero que você fabrica em algum lugar aqui perto, eu vou acompanhar e tal. E vai dar certo. Tiago, eu quero economizar mais um pouco, eu quero fazer o meu próprio trailer. Pode contar comigo também, vou te passar projeto, vou te acompanhar, vou fazer tudo que você precisar. Essa é a forma que eu tenho de trailer barato. Tiago, eu vi, cotei com você, ainda tô sem essa grana, preciso levantar esse dinheiro, eu quero trabalhar. Como é que eu faço? Acesse o site aqui, ó. TiagoMurilo.com.br Lá tem trailers usados, você pode encontrar lá algum que caiba aí no seu orçamento. Tem trailer baratinho, a partir de 6 mil reais. Tem trailer mais chique, tem trailer grande, tem trailer pequeno. Tem todo tipo de trailer lá, tem bastante gente anunciando. Dá uma ligada lá, mesmo já tem os contatos. É o Tiago que vende? Não, não é o Tiago que vende. Eu anuncio, tá? Os trailers usados. Claro, se eu tiver um trailer usado na minha mão, eu anuncio lá também. Anuncio em outros canais. Mas eu não costumo ter trailers usados, tá? É muito difícil. Salvo se a gente faz uma negociação, alguma coisa. Eu ficar comprando trailer pra reformar, pra revender. Passei essa fase, é um pouco cansativa. Mas, são as formas que você tem aí pra adquirir um trailer. Formas novas, hein? Pra você adquirir um trailer de qualidade, com preço bem baixo. E fazendo sucesso aí, crescendo no mercado, nesse mundo de trailers e food trucks. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Principalmente, espero que você tenha gostado dessa notícia, desse modelo de trabalho. Diz aí no comentário o que você tá achando. Gostou? Achou legal? Então, bora pra cima. Vem com a gente. Não esquece, se você for começar nesse mercado, tá perdido. Não sabe se vai na prefeitura, onde que vai, onde que fica o órgão. Com quem você fala, como você fala. O que você pode fazer, quais as alternativas. Como eu posso te ajudar. Como eu posso te ajudar. Ebook. Guia do food truck completo. Não se esqueça, hein? Vai te ajudar o passo a passo. É um guia. Um guia, ele faz o quê? Ele te leva até onde você precisa, tá? Então, conta comigo neste ebook, neste guia também. Desejo muito sucesso a você. Forte abraço.